Que me odiava e que havia tentado te matar Takumi, a Kikyo não é mais assim É, sei disso, mas é que eu ainda a via dessa forma Eu me senti mal por isso Mas que papo é isso? Ainda assim, você quer salvar a Kikyo, não é? Isso é prova que seu coração é muito forte Será que é mesmo?